Fique em casa, lave as mãos. É claro que essas são recomendações essenciais, mas o que fazer quando você não tem casa? Ou quando sua pia é uma poça d'água? Essas são as perguntas que as instituições de defesa à população de rua têm feito às autoridades brasileiras desde que o coronavírus chegou ao Brasil. Acontece que o buraco é muito mais embaixo. O Brasil não tem sequer um sistema de contagem e classificação da população de rua. Isso faz com que os números sejam incompletos e dificulta a criação de políticas públicas. A pesquisa mais recente é de 2015, feita pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e mostra que 100 mil pessoas naquela época viviam em situação de rua. Esses números podem até não parecer tão expressivos, mas na verdade a situação é bastante preocupante. Inclusive, os números devem ser maiores, já que essas pesquisas são feitas de maneira bastante desconcentrada. Bom, meu nome é Danilo Meliterno e hoje, nos rastros do coronavírus, a gente vai falar um pouquinho de quem está sim isolado, mas sem teto. Por enquanto, o governo federal não desenvolveu nenhuma medida para lidar com as milhares de pessoas que compõem a população de rua durante essa crise do coronavírus. Tudo o que fizeram até o momento foram recomendações. É o caso da Controladoria Geral da União, que recomendou, no dia 17 de março, aos representantes de estados e municípios que buscassem medidas para controlar dentro de suas regiões a disseminação do Covid-19 entre as populações de rua. Dentre as orientações estão disponibilizar álcool em gel, máscaras e informativos dentro de albergues, além de disponibilizar mais vagas para evitar aglomerações, abrindo, então, ginásios esportivos com banheiros e lugares de higiene pessoal. Em entrevista, a coordenadora das unidades de São Paulo e Rio de Janeiro, da ONG Médicos do Mundo, Evelyn Feitosa, disse quais seriam as medidas ideais a serem tomadas nesse momento. Então, se você pudesse, como a gente está vendo em alguns locais do Brasil, colocar um lugar onde você vai intervir na pandemia, separar a cada um metro, um metro e meio, os locais onde eles vão dormir, dar cada kit de higiene para uma pessoa, orientar o não compartilhamento de itens, isso tudo, se você puder apostar nesses lugares, realmente é muito melhor. Em alguns lugares do Brasil, prefeitos e governadores têm buscado alternativas para lidar com o problema, mas isso, de fato, não tem sido efetivo em evitar a disseminação. É o que nos explica Christian Francis, idealizador e presidente do GAS, grupo de atitude social que atua há quatro anos nas ruas de São Paulo, atendendo mais de 4 mil pessoas por mês. A gente acredita que as medidas que foram tomadas até agora pelo poder público, elas têm sido, na verdade, paliativas. Nada que, definitivamente, possa salvar vidas das pessoas que têm situação de rua, assim como seus animais. A situação em São Paulo merece atenção especial. Isso porque o Estado concentra, até agora, o maior número de casos de coronavírus. São quase 4 mil infectados. E é também em São Paulo que se encontra a maior população de rua do Brasil. Segundo a Prefeitura, são quase 24 mil pessoas nessa situação. O último censo, feito em 2019, traz ainda um dado mais preocupante. Desse total, pelo menos 3 mil pessoas têm mais de 60 anos. Ou seja, fazem parte do grupo de risco. Falando de todo o Brasil, as últimas pesquisas apontam que aproximadamente 13% de toda a população de rua brasileira tem mais de 55 anos. Isso de acordo com a Pesquisa Nacional sobre a População de Rua de 2008. Bom, você pode estar se perguntando o porquê de discutir os moradores de rua em específico. Bom, são alguns fatores que tornam esse grupo mais vulnerável à contaminação. O primeiro deles é a higiene. Em entrevista ao El País, um auxiliar de serviços gerais que hoje vive na rua, disse que, em situação de rua, muitas vezes, a única ocasião em que se pode lavar as mãos é em poças de água em dias de chuva. E sabemos que uma das principais recomendações da OMS, a Organização Mundial da Saúde, é manter as mãos limpas. Quem vive na rua também encontra bastante dificuldade para tomar banhos e manter as roupas limpas. Outro fator importante de ser discutido é a imunidade, que nos moradores de rua, muitas vezes, é baixa, devido a má condição alimentar, doenças crônicas e uso de drogas. Segundo a mesma pesquisa nacional de 2008, cerca de 20% da população de rua não consegue fazer uma refeição todos os dias. Com as restrições para pessoas que atuam na economia informal, no comércio e em ONGs, essa situação pode piorar para quem não conseguiu uma vaga em um alberque. Existem muitas discussões sobre quais atitudes são mais seguras nesse momento e elas são extremamente válidas. O que é pior? A doença ou a fome? Os moradores de rua precisam de refeições, mas as ações sociais nesse momento são extremamente perigosas, principalmente se tratando de grupos grandes, que levarão essa comida e podem acabar disseminando a Covid-19. Por isso cada ONG está tomando a sua própria atitude e isso depende muito do tamanho da sua estrutura e da quantidade de agentes disponíveis. A Médicos do Mundo resolveu continuar com sua atuação tomando as devidas precauções. Já a GAS resolveu interrompê-las, unindo força com outras 40 entidades para pedir da prefeitura que toda a população de rua seja isolada em hotéis imediatamente. Entre as doenças mais comuns apontadas por aquela pesquisa estão hipertensão, HIV e diabetes. Por coincidências, todas elas te colocam dentro da população de risco. A doutora Evelyn explica um pouco melhor isso para a gente. Tem algumas doenças recorrentes, sim, em relação à população de rua, principalmente as doenças pulmonares, pelo uso do crack, pelo uso do tabagismo de forma indiscriminada. O etilismo torna a alimentação mais deficiente e um paciente mais frágil. Doenças imunossupressoras, infecciosas, HIV e etc. Isso tudo realmente contribui para que essa população fique em um grupo de risco também. E além disso tudo, ainda tem informação. Quem está em casa é bombardeado a cada minuto com um monte de recomendações dizendo o que se deve ou não fazer. Já quem está na rua, a situação é bem diferente. A informação demora a chegar e quando chega, é imprecisa e desatalizada. O Christian, da GAS, comentou isso um pouco para a gente. A difusão das mentiras, dos achismos, acontecem também na rua. E quando a informação chega até eles, o que a gente tem ouvido bastante é não, esse vírus não vai pegar em mim. Porque é realmente uma dissociação da realidade com o que é vivido nas ruas. Isso daí é muito preocupante. Morar na rua sempre foi uma condição de altíssima vulnerabilidade. Agora, com a Covid-19, sem informação e sem uma estrutura pública que dê aporte a essas pessoas, fica realmente muito complicado evitar a infecção e a disseminação da doença. A pandemia é pior sem teto.